Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá, um vídeo hoje rápido, tá? Hoje é sábado, entendeu? Vou mostrar pra vocês aqui a minha plantação de alface suspensa com 10 dias, tá? Pra vocês verem o resultado aqui, como é que tá o desenvolvimento, beleza? Olha aí, ó. O desenvolvimento da pancada suspensa aqui de alface. Tá vendo, pessoal? Olha aí, 10 dias de plantado, tá? Vocês podem ver que já tem um alface maiorzinho do que outros. Principalmente esses daqui, ó. Tá? Olha aí. Como estão com 10 dias. E eu vou vir aqui pro outro, pessoal, pra mostrar pra vocês. Vou fazer uma regação dele aqui a pouquinho, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Como é que tá o alface que tá no chão? Que eu plantei também. No mesmo dia que eu plantei isso aqui, eu plantei o que tava no chão, tá? Hoje também faz 10 dias de plantado. Então, creio que mais daqui uns 25 dias, eu tô começando a colher isso aqui já, pessoal. Mais ou menos isso, tá? Entendeu? Tá com 10 dias de plantado, ó. Vocês podem ver. Tá bonito o alface. Beleza? Então, vamos passar aqui pro que eu plantei aqui no chão, tá? Também faz 10 dias hoje. Eu vou só fechar a água dele aqui um pouco, que tá rigando ali. Olha só. Vou mostrar aqui pra vocês. Esse aqui é o quento que a gente usa aqui na casa. Tá vendo? Precisa muito usar esses quentos, pessoal. Segunda-feira eu vou fazer uma limpeza aqui no tudinho. Olha aí. Tá vendo? O desenvolvimento, tá vendo? Não tá igual o da bancada. Mas também tá bonito, tá, pessoal? Não tá feio, não. Vocês concordam comigo? Olha aí. Não tá feioso, não, pessoal. Não tá feioso, não. Como vocês podem ver aí. Tá excelente o resultado também, tá? Não tá aquele feio. Olha aí. Resultado com 10 dias também. E plantado no chão. Vocês podem ver aqui, ó. Vou até filmar aqui mais perto pra vocês. Olha aí. Encomendei, pessoal, mais duas bandejas dessa muda desse alface. Vai ser desse aqui e outra alface diferente. Mas segunda-feira a gente vê qual vai ser. Já tô começando a preparar aqui os canteiros. Olha aqui. Tá vendo? Aqui tem estico de galinha já, pessoal. Vou deixar rigando aqui. Hoje à noite. Eu vou fazer outro canteiro aqui amanhã, tá? Aqui, ó. Nessa parte eu vou tirar esse lixo aqui. E vou fazer um grandão aqui. Um canteiro. Até em cima. Então assim a gente vai crescendo aos pouquinhos, né? Isso eu faço aqui, pessoal. Graças a Deus eu já tenho cliente. Assim que ele sair daqui, tá? Pra venda. Então isso é um resultado bom pra gente que que começa a desenvolver os nossos alface, as nossas plantações. E tem consumidor, gente pra comprar já. Então isso é uma coisa ótima, pessoal. Tá? Uma coisa excelente. Então vamos devagarzinho e vamos ver o que vai acontecer. Não é verdade? Então o título do vídeo é Implantação de alface com 10 dias. O desenvolvimento do alface. Olha aí. Na terra aqui, tá vendo? Olha aí. Ali é na bancada. Mas é na terra também. Mas só que é na bancada. A dificuldade de você criar ter alface no chão é porque resseca muito. A água vai muito embora. Evapora muito, tá? As vantagens é essa. Mas eu tô com com a ideia aqui na mente que eu vou usar igual usei na bancada. Uma navalha por cima. Enchei de uma navalha que segura mais a água. Entendeu? Absorve mais. Então é isso aí que eu vou fazer. Tá certo? Então, pessoal. Mostrando aqui pra vocês aqui a minha proteção de alface com 10 dias. Beleza? Valeu. Tchau, tchau. Que puder compartilhar. Deixar aquele joinha aí. Agradeço muito. Bom salve pra todos. E vamos que vamos, pessoal.